E a Diretoria de Cultura abriu a 17ª Mostra de Artes Visuais. Este ano a mostra apresenta 41 obras de 10 artistas, oriundos de Irati, Curitiba e Guarapuava. São várias modalidades de pintura, escultura, fotografia e serigrafia, com técnicas de óleo sobre tela, acrílica sobre tela, fusão em vidro e cerâmica esmaltada. A 17ª Mostra de Artes Visuais acontece até o dia 10 de junho, no Centro de Exposições da Unicentro Campos Santa Cruz. Nos períodos da manhã, tarde e noite, até as 21 horas. E está aberta a toda a comunidade. Prestigie você também.